Música 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 Ora boas pessoal sejam então bem vindos a mais um episodio de Invergen Temos aqui então o Slave Driver Uou 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 Que isto? Já começa assim em altas Vamos então tentar Matar aqui o Slave Driver Uou Acá está ele Uou Chico está a dizer que não Música 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 Homem Larga-me Ai queres me acertar Escudo Está protegido Vamos lá Onde está o Leo? Este lão maluco Isso Boa Boa Leo, prestes de ir Estou contigo Estou contigo Já tirou escudo? Então vamos lá Não dá Assim não dá Esperar então que o Sim Não dá mesmo Vou apanhar mais umas Recargasitas Porque senão Nunca mais é amanhã Bem, tá Já vem os cam... Os gajos Da área pesada Palace Cóline Boa Förda Cerco Vem! 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 Isto de uma bomba mesmo em cima de mim, não dá com nada. Ainda que correrá as voltas. Boa! 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 Deixa ele tirar o escudo e já te conto minha história também. Vem! Bem bem em cima dele! Sai daqui para fora! Tinha a escudir outra vez... Bem, vou tentar me esconder aqui. A ver se o Leo dá conta da cena, não? Esta que me lixou! Mesmo em cima de mim! Este Slave Driver está a apagador! Estou a apagador! Sim, pegue mais! Vou apagador aqui mais umas... Está no chão Leo, tudo teu! Onde é que ele anda? Está no chão Leo! Ah pois, assim não dá! Uuuuui! Muito escudo mesmo a tempo! Bem... Vamos lá continuar a minha corrida para ganhar aqui mais um... Vai! Vai, vai você! Um gigante forma, sempre um gigante pra ganhar! Aaaaaah! Oooooi! Oooooi! Tem que ser assim! Eu tenho que acelerar! Ooooooi! Ooooooi! Tem que ser assim! O que tenho que acelerar? O que tem que acelerar? Ele está a morrer? Toma! Talvez mais uma cena! Oh oh oh! Chão! Isto está a ser um episódio do caraças! Oh! E vem eles! Ele é esperto! Ele manda logo o raio! E mandas logo para o raio que esporta! Tom! O Umba! É esperto também agora! Apalhou! Larga lá o escudo que é que pude uma história! Pomba! 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 Escudo! Isto tem de ser aos poucos! Está aqui um... Uou! Bem, está por girar as costas! Vamos continuar! Apenha aqui mais umas... Uou! Jesus! Estás aqui! Estás ali! Lá! Há! Há! O quê? Apenas! Há! Largou? Largou! Estás ali! Usa esses amiguinhos grandes filhos! O que é isto? Pumba na boca Pumba Sai escudo Tá quase 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 pessoal Ah este é daqueles que rebenta Ah ele até doeu Isto até doeu Oh está quase Vai mandar o escudo agora ele Mandou A gente mandou para o chão já Ai Isso Na cabecinha Vai outra Reload E agora Mais uma vez ele vai para o chão Isto mais uma vez e já era Vem aqui mais umas recargas Visitas Wow Acho que consegui me tirar o escudo Wow 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 Leo está vivo É o que interessa Leo Uma vez Claro É? Não vou. Oh. Os dois. Ah pessoal, este levo ajudará a apertar uma vez a bué. Isto assim não dá. Agne da Leo. Vem da Fight Dance. Segura ai Leo. Pimba. O que é que eu vou fazer agora? Está a pirar. Pimba me na boca. Luchadores cucaraças. E eu pire-me neste barco de lava. De lava como quem diz? Barco na lava. Toma lá chupa que de uva. Neste belo barco. Sete horas depois de sairmos então das docas. Estão a chegar a outras. Está tudo tranquilo. Ninguém sabe que somos nós. Ninguém vai a conduzir o barco. Que é a parte mais interessante. Não sei se repararam. Ah, está os miúdos. Será que devemos salvar os miúdos? Ah, filha. Olhe-lhe-lhe. Onde você pensou que eles foram? Eu acho que vamos encontrar isso em breve. Estamos no caminho certo. Onde estamos agora, Russ? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mas a coisa parece que não está cheia. Exatamente. Continuemos. Uou, uou, uou. Já foi tanto. Já vou trocar esta assim. Trocar esta pela outra. Ja. Jesus que foi isto? O que é que foi isso? É mesmo, lava para cima deles, man. Calma, Lelos. Vê aí que eu faço isto, pá. Isto é meu. Lava para a carola. Lava que estás sujo, rapaz. Oh, man, esta cara é tanta lava que tu levas. Está quente, não está? Ix, Jesus. Ah, deixe-te ter como o povo gosta. Isto não é muito útil para estes gajos. Vamos tocar pela outra. O coitinho está cheinho. Agora estamos fixos, diz ele. Estamos fixos, senhora. Apanhar aqui os restos. Muita recarga boa. E vamos seguir. Claro, vamos seguir. Vá, uma corridinha, Lelos. Uou, 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 uou. Vou tocar então. Isto é uma caçadeira. Isto não mata ninguém, pá. Isto só aperte. Isto não mata ninguém. Uou. Vou ter aqui um escuro de proteção. Isto não, se não. Estes são grandinhos, são. Foi. Está ali outro. Vamos já matar estes dois, mas é. Foi este. Clear. É um escuro de escuro. Sim. Bora lá. Não é por isso que eles se tornaram a bruta que estão aqui. É isso, Leo. Venha aqui as recargas dos gajos também. Que é para ficarmos cheinhos. E vamos para a loucura. Que é isto? Ah, isto é daqueles que... Esvolvia, não é? Ixi, Jesus. Ah, fiquei mais é dos joelhos. Pau. Pima na boca, velhote. Estava a sofrer, coitado. Gente, não quer isso. Enemios na barra. Cuidado. Ui. Ah, que mais que as mães. Está... Estou a limpar os cebolas pecarmelos. Está limpo. Ok. E aqui? Vamos decidir esta. Vamos pôr-me aqui noutra. Toma. Foi. Tau. Está tranquilo. E aí. E aí? Não precisa. E aí? Mas não precisa. Sim. E aí? O que? Também. E aí? Está-se mesmo a ver. O que a gente vai para ali, ó Leo? O que é que é ao fundo? Ah, não é nada, não é nada. Vamos então na tranquilidade. Seguir o nosso caminho. Exato, por aqui. Opa! E temos um bruto! Um boss! Ixi, Jesus! Move, Deus! Move! Vamos então matar este bruto. Aqui para o final do episódio também. Parece-me bem. Ah sim, este gajo... É como o outro. É de mais difíceis. Oh, bruto, tem calma. E agora mudo. O que é que eu te vou mandar a carola? O que é que eu vou mandar uma coisa? Ah, essa é lava! Estou de me mandar lava à carola. Que exato. Ah, que estúpido que eu fui agora. Hehehehe. Ainda urso. Oh, calma, Leo. Eu estou aqui meio no chão, man. Eu estou aqui meio no chão, man. Eu estou aqui meio no chão, man. Onde é que ele está? O gajo está em cima de mim, man. Tenho de esquecer agora uma backup, porque senão... Não vai dar. Aguenta aí as pontas, Leo. Estou. Isso. Tauuuu. Onde é que anda ao bruto? Para onde é que foi o Bruto? Para onde é que foi o Bruto? E agora para onde é que foi o Leo? Oh, oh, oh! Já vi o Bruto! Não? Parece o Tarzan! Ah, ah, ah! Diz ele! Ah, está para ali o Bruto! Está-se mesmo a ver! Eu vou já... Ah, não! O homem anda aqui em cima! Já ouvi! Toma na boca! É o que se quer! Lava nessa boca! Ai, 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 ai! O homem está-me a destruir aquilo! Calma, calma, calma! Ah, isto assim não vai dar! O que é isto? Onde é que ele anda? Oi, está aqui! Olha o maluco aqui! Ixi! Caste-me uma leja, claro! Toma! Nessa boca! Tens boa boca, Bruto! Para levar aqui com lava na boca! Olha-me! Imba! Gostas pouco dessa lava? Gostas! Na que andas? Agora perdido, chaval! Na que andas? Ah, vais ali! Tom toma! Imba! Imba! Estás quase, estás quase, estás quase! Uou, 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 uou! Ai, caralho! Ele está mesmo, mesmo, mesmo! Toma nessa boca! Foste, abelhota! Bem, pessoal! Consegui cumprir o objetivo! Espero que tenham curtido! Para a semana há mais! Deixem os vossos comentários, sugestões! E subscrevam o canal e partidem nas vossas redes sociais! E metam o gostinho da praxe! Siga pra bingo! Fui!